Fala meus amigos, tudo bem? Eu sou o Andarilho e no vídeo de hoje vocês conferem mais uma aventura de Unturned Dessa vez eu já tô com a galera reunida no APC que a gente encontrou no último vídeo Então galera, bom, vamos sair de Seattle, vamos pra... vamos pra base militar Deixa eu pegar, deixa eu pegar meus meninos aqui, deixa eu pegar meus meninos aqui Alright, 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 vamos pra base militar matar aquele zumbi gigante? Bora, 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 bora Base militar então, partiu Base militar Bora, hein Tem um zumbi gigante, ele será que atropelar, dá? Ou não? Não, atropelar é muito difícil, ele vai bugar o carro Olha o zumbi gigante ali, já tô vendo, ó Ali, ó Vai bugar o carro, véi Peraí, então, vamos matar os pequenos primeiro Não sai não, não sai não Fica aí Beleza, agora vamos... Peraí, vamos parar o carro, para o carro, para o carro Vamos focar no gigante ali Beleza, vamos matar o zumbi gigante lá, vambora, vambora Preparar, hein Peraí, deixa eu pegar assim Vambora, galera Dois amigos meus que vão vir, que vão andar no meu carro, beleza? Vamos lá, hein Preparar, hein Recarrega as armas Deixa eu ver se eu tenho um bala aqui Eu não tenho arma, não tenho arma, não tenho arma Eu vou subir nessa parede aqui, velho Deixa o carro aí, meu irmão Ah, vai ser que tá... Ah, vai subir na parede? Ah, legal, legal Boa ideia Vamos lá, cara Matar o zumbi gigante, hein Preparar e vambora Vai no soco É só headshot no motosserra, hein Matamos Cacete Que fácil, velho Fácil, hein Motosserra é muito bom Ai, caralho, ai, caralho, ai, caralho Jesus Subi demais Olha quanto sangue subi de diante Beleza, beleza, cara, beleza Granada que ele tinha Show E aí, era só esse zumbi gigante que tinha? Tinha outro, não? Não, acho que spawnou por noite Ô, mano, vai chegar dois amigos Vai chegar dois amigos meus aqui, beleza? É pra gente matar eles ou pra... ou pra... Não, não, eles vão no meu carro Eles vão no meu carro Ah, tá, beleza Ah, cara, a gente pode ir pra Seattle Que é aqui do lado E de lá a gente vê Bora então, mano É pertinho também Bora, cara Eita, porra Caralho, capotou Tem helicóptero nesse jogo? Acho que não No máximo tem helicóptero sim Qual o player aqui? Safado, morre Morre, safado Como é que é esse cara? Tá dentro da casa Dentro da casa aqui Da pizzaria, ó Tem perda dentro da casa Mata o pizzaiolo Mata o pizzaiolo aqui dentro Mata o pizzaiolo Mata o pizzaiolo aqui, ó Mata o pizzaiolo Preparar Apontar Fogo nele Galera, dividir a pizza agora É só pegar, tá? Dividir com a motosserra Espero que eu não tenha Estragar a pizza Vai ser legal, hein? Vai ser uma pizza agora Deixa eu matar ele e subir aqui Ai, já precisa da massa Preciso saber Tinha arma aqui Blowtorch Dividir com a motosserra Dividir com a motosserra Achou um P90, velho Achou um P90? Boa Pick Yellow Flare Night Vigia é bom, hein? Bom, junta aqui, galera Junta aqui no carro Pra gente não se perder Quem é esse cara aqui? Barbudo Até agora no... Vambora 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 Pronto A gente vai A gente vai Vai Oh Peraí Vamo pra... Pra... Pra descida ali de... De... Vamo pra Everett Scope Everett Scope Opa Tiro Aonde? 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 Aonde, cara? Atrás, atrás Ele tá dando tiro ali atrás Vamo pegar esse puto Vamo pegar ele, galera Vambora Volta aqui Vamo pegar esse cara Cadê ele? Que eu não tô vendo Preparar E vambora Já aclareou Vai parar Atropelar ele Atropelar ele Já tá morto Já Já tá atropelado Já Já tá atropelado Eita Cacete O moleque tava aqui na água Morreu aqui, ó Tá morto aqui, cara Vambora 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 Pra Everett Vem tá na água Tudo no barulho de água aqui Ele tá na água ali? Ué, 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 ué Ó o cara aqui Ué, ué, ué É ADM, é ADM Para Para nessa porra Para nessa porra Ué É ADM, é ADM, é ADM, é ADM É ADM Ô ADM Bota gasolina aqui, vai Aproveita que você É o deus do Do Antoinette Eu boto gasolina Ó o cara ali de arma Ó o cara ali de arma, cara Meu Deus! Meu Deus! Votou nosso amigo! Ô meu Deus! Votou todo mundo! Filha da puta! Vamo pegar ele Pegou o carro Pegou o carro Vamo atrás dele Você tá comigo aqui no carro ainda, né? Então vambora Eu vou alinhar Vocês tão desce? Não Eu vou alinhar Eu vou alinhar atrás desse cara E a gente pega ele Foda que meu carro tá mais correndo Tanto quanto o outro Tem um player aqui, ó Outro player aqui, ó Outro player aqui, ó Tchau, meu irmão! Uh! Cadê? Tem mais aqui, ó Tem mais aqui, ó Tem mais um player aqui O que? O que? O que? O que? O que? O cara que eu nem sei nem quem é Põe... Era eles? Hahaha Meu Deus! Eram os caras, velho! Meu Deus! Eu achava que era o gringuei quem roubou o nosso carro Ah, meu Deus! Volta pra cá Cadê o gringo? É esse aqui? É esse aqui o gringo ou é você? Não, é você. Eu não sei mais quem é Ken nessa porra. Peraí, tem um cara ali parado? É zumbi. Eu não sei onde tá o outro gringo, hein. Tá ali em cima na casa, cara. Ali em cima do prédio. Ali em cima do prédio. Vocês querem pegar ele? Vamos pegar ele. Preparar. E... Vamos pra cima desse cara. Vamos pra cima dele. Ei, cara. Desce daqui. Você é o nosso prisioneiro agora. Tudo bem? Ó, me deixou de ir pra caralho. Ai, caralho. Vai. 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 Ah. Ah. Eu matei os amigos nossos, cara. Que vergonha. Eu sinto que era o gringo que a gente ia roubar nosso carro. Ah, vou morrer. Vou morrer. Filho da puta. Nossa, cara. Quase que eu morri. Fiquei com 2% de vida. Bom, o cara tá ali em cima ainda, né? Eu acho que tá. Tá. Tá ali. Tô vendo. Nossa, tomou uma só. Uou! Tá vivo. Tomou outra. Uou! Morreu. Peraí, era o Roberto? Não, não era não, né? Não era nossa... Porque esse servidor é tão... Tem tão pouca gente, cara, Que não dá pra saber quem é quem. Eu não sei quem que era. Acho que não era ele, não. O cara ficou puto aqui. O cara ficou puto. Deixa eu ver... Deixa eu pegar aqui. Tem aqui pra buscar. Ver se tem coisa lá em cima. De repente... Ah, tem mais que confuse, cara. Bom, deixa eu ver aqui. É treta, galera. Esse jogo aqui é treta. Não adianta. Ah, tudo bem. Vamos seguir em frente. Teleplay? Hello! Que porra é essa de carro é esse, cara? Que porra de carro é esse, cara? Peraí. Peraí, paraí, 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 meu irmão. Pare o nome da lei. Pare o nome da lei. Pare o nome da lei. Pare o nome da lei, cara. O cara tá de bugre. Pare o nome da lei. Diga o seu nome e sobrenome. Nome e sobrenome. Nome e sobrenome, senhor. Nome e sobrenome. Ele entrou no carro? Ele entrou no carro, esse safado? Quem é esse cara? Quem é esse cara? É o RBR. Quem é esse safado aqui que entrou no carro? É o Carlos, eu acho. É o Carlos, é o Carlos. É confiável? É confiável? Olha esse... Deixa eu ver que porra de carro é esse aqui que ele tava usando, cara. Fique curioso agora. É um quad. É um quad. Cara, você vai ter que apertar a F3 aqui pra gente, cara. Você não fica confiando. Vambora. 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 Ih, acabou a gasolina nessa porta. Deixa eu entrar aí nos carros aí com vocês. Vocês têm gasolina aí, cara? Eu não tô conseguindo botar. Não, não bota no quadriciclo, não. Bota no nosso carro aqui. Ai, meu Deus. Ele botou no quadriciclo. Vou cá na polícia ali. Pera aí. Preparar pro ataque, hein? Preparar pro ataque. Agora. Um, dois, três e... Ah, roubaram o carro. Não, não, não. Sai da polícia, sai do dia. Caralho. É treta, é treta. Ai, meu Deus. Ah, o carro explodiu. Matou. Tô morto. Tô morto, cara. Não. Que treta, cara. Bom, galera. Esse jogo é divertido. Consegue ser divertido. E é gratuito, né? O que é mais legal ainda. Bom, meus amigos. O vídeo tá ficando por aqui. Tá ficando um pouco longe. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa o seu like. Se possível, compartilhe, favorite. E não se esqueça de se inscrever no canal. Se você não é inscrito, para continuar acompanhando a série de Unturned e de outros jogos que vem por aí. Muito obrigado e um forte abraço. Você não pode nos deixar alone, se nós killmos ele. Oh, você quer me matar agora? Ha, ha. Motherfuckers. Ok. Come get me, bitches. Come get me, bitches. Come get me, bitches. Wow. Wow. I'm surrounded. Holy shit, motherfuckers. I'm gonna show you that European power. Don't run away from the fight, bitch.